Eu firmei uma aliança com o Senhor A minha vida e tudo o que sou Pertence a Ele Sei que por esta decisão vou pagar o preço Abre mão do meu eu Reconheci que Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus Não abro mão Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor E se o deserto chegar Não vou parar Pois fiz uma aliança com Deus Não vou quebrar Eu firmei uma aliança com o Senhor A minha vida e tudo o que sou Pertence a Ele Sei que por esta decisão vou pagar o preço Abre mão do meu eu Reconheci Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus Não abro mão Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor Pois fiz uma aliança com Deus Deus Não vou quebrar Abre mão do meu eu Fiz uma aliança com Deus Não abro mão Não abro mão Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor E se o deserto chegar E se o deserto chegar Não vou parar Pois fiz uma aliança com Deus Não abro mão Pois fiz uma aliança com Deus Não vou quebrar Não vou quebrar Baseado em uma história real O filme Redenção mostra a luta de um homem para trazer um pouco de paz e de esperança em uma zona marcada por conflitos Depois de sair da prisão Sam vira pastor e em seguida passa a fazer trabalhos voluntários na África O que inicialmente seria uma curta temporada para reconstruir casas na devastada Uganda se torna um envolvimento político no Sudão Enquanto espera por apoio financeiro para ajudar crianças desabrigadas Sam terá de encarar novos dilemas dar atenção à sua família manter a sua fé e confrontar um passado violento que ele pensava ter deixado para trás Corta na tela Redenção Uau, esse filme sensacional, hein? Bom, nós vamos agora com o Patrick Campelo chefe fazer o Naked Cake não é isso? Isso Então vamos lá De começar a fazer pelo menos o primeiro passo é fazer a massa Naked Cake é um bolo pelado então é como se diz que um bolo não tem cobertura porém ele tem todo o glamour de uma decoração Eu já vi é lindíssimo É e gostoso também, né? Muito, muito com frutas vermelhas um que eu vi um nó Hoje a gente vai decorar com morango Tá E o nosso Naked Cake de hoje o recheio é de limão siciliano tá é bem fácil a gente vai utilizar a massa um pão de ló tá serve para qualquer outra torta que vá à geladeira então é uma massa super versátil mas claro que a gente pode também fazer com outro tipo de massa massa manteigada brownie qualquer outra coisa dá para fazer também um Naked Cake Ah, legal legal Então vamos lá para fazer um pão de ló é bem fácil a gente vai utilizar seis ovos tá já estão aqui a gente vai colocar inteiro e bater junto com o açúcar tá a gente vai bater aqui junto com o açúcar e fazer deixar ele crescer até ele dobrar de volume tá então vamos ligar a gente pode ligar em alta potência não tem problema tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fazendo nesse movimento circular de baixo pra cima pra poder envolver essa massa, tá? Qual é a sua especialidade, chefe? Confeitaria? Confeitaria. Já é a segunda vez que eu venho e trago doce, né? Não, porque a confeitaria, assim, ela é muito precisa, né? É. É cheia de técnicas e precisões, enfim. Verdade. E, assim, a gente erra uma pedidinha... Não é pra qualquer um de confeitaria, não é pra qualquer um. É. Mas é super fácil, tem receitas... É super fácil, qualquer um dá pra fazer, gente. Qualquer um, eu, por exemplo... Não, sabe o que que, às vezes, eu já falei pra você aqui, às vezes, eu, assim, não curto muito a onda da confeitaria? Porque tem umas medidas que elas são assim, 73. 73. Como assim eu vou achar 73? É muito complicado, chefe. É. Vamos lá. Sempre tem que ter uma balança, um medidor, tá? A gente vai utilizar uma forma sem fundo, é um aro, tá? E não precisa untar. A gente vai utilizar, fazer um fundo de papel laminado. Quem não estiver em casa, pode fazer também com papel manteiga, tá? Quem quiser assar bolo também sem untar, É só vocês botarem papel toalha, a gente não precisa mais ficar untando as formas. Fica se lambuzando, sujando mão, então... Sério? Fez o fundinho, super fácil. Depois é só passar a faquinha do lado, e aí já tá solto, tá? A gente vai adicionar essa massa aqui dentro, tá? Essa é a massa? Essa é a massa. Forno pré-aquecido? Forno pré-aquecido 180 graus. E aí, até ele ficar levemente dourado. Não tem mais ou menos um tempo estipulado, mas mais ou menos de 20 a 30 minutos é o que é o suficiente. Depende muito do forno do que a gente tem em casa, tá? Como ele não tem fermento, ele não cresce tanto quanto as outras massas, ele vai crescer mais ou menos dois dedos, um dedo e meio, tá? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Levar essa massa aqui pra assar. O nosso forno já tá pré-aquecido, tá? Enquanto a gente vai assar, eu vou colocar aqui pra fazer uma calda, tá? Essa calda a gente vai usar açúcar, água e raspinha de limão siciliano. Caso vocês queiram fazer com outro sabor, vocês podem utilizar cravo, canela, anis estrelado, qualquer outra especiaria ou essência. O que é que eu aumento aqui é esse? Pode ser. Essa calda também não precisa ter muita, não tem muita dificuldade, gente. Não precisa deixar ele muito tempo no fogo. É só o tempo suficiente pra que o açúcar dissolva, tá? Então esse açúcar dissolveu, já é o suficiente pra gente utilizar ele na massa. Nada de a gente molhar o bolo com guaraná. Antigamente usava muito isso, né? Eu senti o clima, eu senti o clima de uma risada ali, Jussara. Engraçado, porque é verdade mesmo, né? Bolo de aniversário. Mola com guaraná, pega um... É verdade. Muito mais sofisticado, né? Tá vendo só? Agora nem a parada do guaraná eu lembrava. Quanto mais... Ai, gente, olha... Sempre tem alguém pra usar guaraná, né? Mas o guaraná, o que acontece? Ele faz o bolo estragar muito rápido, azeda com muita facilidade, entendeu? Então o açúcar, ele é um conservante. Então a gente fazer uma calda de açúcar é a melhor maneira que a gente consegue pra poder esse bolo durar, não estragar tão rápido e levar sabor. Porque a gente pode estar sempre adicionando coisas, como a gente adicionou aqui agora a casca do limão siciliano, tá? Aqui, então, tem o açúcar, a casca do limão que vai entrar numa consistência de caldinha, né? É, nesse caso que é pra molhar massa, ele nem precisa engrossar porque é só pra umedecer a massa. Então a gente não precisa ter um ponto de calda de fio, nem nada disso, porque não é pra criar consistência. Em nenhuma preparação, é só pra umedecer e levar sabor mesmo. Agora é um perfume perfumado mesmo. Você vai fazer o que agora, chefe? Então, enquanto ela vai acabando de derreter o açúcar, a gente vai fazer o recheio. Aqui no recheio, a gente vai utilizar creme de leite fresco, tá? Existem também algumas preparações que já vendem prontas no mercado pra chantilly, que diz, só bater que vira chantilly. Serve também, tá? O creme de leite fresco, ele fica com essa consistência quando ele vai à geladeira, tá? Quando ele não tá na geladeira, ele é bem líquido. É um pouquinho difícil de encontrar, mas nos supermercados, nas prateiras de iogurte, manteiga, a gente encontra com facilidade nas grandes marcas de supermercado, tá? A gente vai botar aqui, tem 150 gramas aqui de creme de leite fresco, tá? E a gente vai bater bem. Deixa eu só jogar uma agulha aqui no... A gente vai bater ele até ele ficar em um ponto bem consistente, tá? É quase que um ponto de clara em neve. Ah, então já que a gente vai encontrar o ponto da clara em neve, a gente pode ir pro intervalo. Pode, pode sim. Tá no estado do intervalo, aí já tá a clara em neve. Vamos pro intervalo nesse ritmo bom. Já tá bom. Mais, 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 mais de Deus pra mim.